Olá, amigos do canal Vista Pátria e quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 1º de março, vocês verão agora alguns patriotas que foram libertados na data de hoje. Nós já estamos acompanhando aqui no canal, o Alexandre de Moraes, liberando aí vários patriotas que estavam presos de maneira absurda na Colméia e na Papuda. Colméia é presídio feminino, Papuda é presídio masculino de Brasília. E tivemos aí minhas imagens, vocês verão as imagens agora aqui. E eu quero acompanhar isso com vocês. Lembrando que hoje é dia 1º de março, faltam 3 dias para o presidente Jair Bolsonaro participar do maior evento conservador do mundo. Ele praticamente fará o encerramento antes de Donald Trump, que também discursará no dia 4 em Washington. E o canal Vista Pátria está lá em Washington acompanhando tudo. Mandei o Tassimar Roendo para trazer as imagens em loco para você. Deem uma olhada. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Tassimar, estou aqui em Washington, em frente à Casa Branca, com o hino brasileiro ao fundo desse vídeo. Nós viemos aqui cobrir o CPEC, o maior congresso conservador do mundo. O que a mídia não mostra, o canal Vista Pátria vai mostrar para vocês. E é de extrema importância a sua ajuda, a sua colaboração. Seja um apoiador dessa grandiosa iniciativa do canal Vista Pátria, que é mandar alguém para gravar em loco aqui em Washington, esse evento, como está o Jair Bolsonaro, como está o Donald Trump e como estamos nos organizando para a eleição de 2026. Seja um apoiador através do Pix, está fixado aqui na sua tela. Forte abraço, fica com Deus. É isso aí, teve até hino brasileiro. Essa iniciativa é importante, se você valoriza isso, pode ajudar através do Pix aí. Mas vamos lá. Tem um grupo de advogados que eu tenho acompanhado muito, né? O arroba dele, inclusive, é Junior Jurídico, lá no Instagram. Eles estão aí comemorando a soltura dos patriotas. Dê uma olhada nas imagens da soltura e também dos advogados aí. Olha os nossos heróis aí. Gente! Olha os nossos patriotas, nossos heróis aí, gente, ó. Graças a Deus. Nossos patriotas, nossos patriotas aí, gente. Nossos patriotas, gente. Eles estão com o Gema, não é? Estão. Os nossos heróis. Obrigado, Deus, por liberar nossos heróis. Olha os nossos heróis aí, Senhor. É, não, mas saiu pessoas lá de Minas. Não, mas... E agora, depois de 52 dias de uma prisão injusta, que foi carregando aqui, ó. Ele vai pra sua casa, pra retomar a sua família. Deus abençoe nosso país, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Estamos aqui, eu, doutor Luiz Felipe, doutor Júnior, né, comemorando a saída dos patriotas aqui no SEMI, no Centro Integral de Monitoramento Eletrônico. É uma vitória conjunta de todos os advogados. Parabéns a todos os advogados patriotas. Em breve, nós vamos tirar a próxima lista dos 700 que a PGR assinou. Patriotas inocentes em casa, hein, pessoal? É isso aí, doutor Luiz. É isso aí. Parabéns a doutor Júnior, doutor Ricardo Otto e todas as equipes de advogados que têm feito esse trabalho maravilhoso. Hoje foram 102 que foram soltos pelo STF. E tem ainda 850 patriotas a serem soltos. Nós não descansaremos enquanto todos esses patriotas não estiverem em suas casas com suas famílias. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Quem também esteve cobrindo e trouxe um importante depoimento foi o meu querido João Salas, né, que está lá em Brasília, cobrindo também, acompanhando os patriotas, tomou várias iniciativas, inclusive para eles voltarem, né, de Brasília. O João Salas fez essas imagens aqui. Deus falou grandemente com a gente lá no presídio. Vocês não têm noção, como Deus falou com a gente lá. Ontem saiu o arco-íris, a aliança do Senhor. Deus nos mostrou que a gente ia ser liberta. E estamos orando 24 horas lá dentro. 24 horas. Então é importante, né, toda essa notícia e esses patriotas sendo soltos. Mas vamos lembrar que nós queremos a CPMI do dia 8. A CPMI do dia 8 de janeiro. E já teve um deputado aqui do Rio de Janeiro que deu para trás, deputado do União Brasil. O nome dele é o Chiquinho Brasão. Famoso, conhecido a família Brasão aqui no Rio de Janeiro. Você votou no Chiquinho Brasão? Chiquinho Brasão tirou a assinatura dele. E aí? Então, vai lá, fale com o Chiquinho Brasão de maneira educada. Tente convencê-lo usando meios diferentes do meio que o PT conseguiu convencê-lo a tirar a assinatura. Será que a gente consegue? Não sei. Será que o Chiquinho Brasão é um patriota? Vamos lá, Chiquinho Brasão. Vamos averiguar tudo o que aconteceu. É importante, é pela democracia, né? A gente quer saber aí o que aconteceu de fato. Teve omissão. Nossa democracia ficou em risco. Importante, deputado Chiquinho Brasão. Vamos averiguar isso na CPI. Assina lá para a gente recolocar isso na próxima sessão do Congresso. É importante. É a democracia do Brasil que está em risco, hein? Foi a alma frutuosa para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.